Você é nosso primeiro filho, eu quero que tenha seus olhos Eu já tô imaginando a gente morando em frente àquela praça No nosso apê Me desculpe se estou indo rápido demais Não se assuste com o meu jeito, a minha intenção É só viver, viver você Não abro mão Tô sentindo que é amor no tic tac do meu coração Dói só de pensar que em outra vida eu possa não ser teu amor Dói só de pensar, de perder pro tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer pra você entender É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você Quando nascer nosso primeiro filho, eu quero que tenha seus olhos Já tô imaginando a gente morando em frente àquela praça No nosso apê Me desculpe se estou indo rápido demais Não se assuste com o meu jeito, a minha intenção Dói só de pensar que em outra vida eu possa não ser seu amor Dói só de pensar, de perder pro tempo que a gente sonhou Dói só de pensar, de perder pro tempo que a gente sonhou Dói só de pensar, de perder pro tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer pra você entender É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você